... Mas, claro, isso é uma produtiva. E ela vira aqui para, fez uma figura parceira, que faz todo mundo para cá. A cultura para cá, para cá, para os três primeiros, e isso aí é que ele tem o poder dos contatos. E, na verdade, não importa, viveu na católica. Vamos ver a 상a daspektivais com b setting a conferência. O que você gostava mais de bolsas? O que você gostava mais da família? O que você gostava lá do gosto. O que você gostava lhe das attic ambas? O زaleiro na frente. OU, z senta barato com garoto? Obrigado.